Música Estamos na Avenida C5 no Jardim Cascata em Aparecida de Goiânia. Essa avenida, ela fica bem no pé da Serra das Areias e os moradores vêm sofrendo muito aqui. O grande problema é que a avenida ela termina logo ali, né? Dali pra frente já começa a ter acesso à Serra das Areias. Toda vez que chove essa avenida, ela é tomada pela água. Os moradores aqui reclamam muito desse problema. O jornalismo da Record já esteve aqui e mostrou o problema. Quando foi mostrado o problema, a prefeitura fez apenas isso aqui, ó. Colocou a barricada de terra, mas não resolveu aqui o problema dos moradores. Então toda a água que desce da parte alta vem passando aqui por essa pista da Avenida C5 e acaba descendo por essa aqui. A Jennifer, que é moradora aqui, é uma das moradoras que sofre. Olha aqui, ó. Água acumulada ainda da última chuva, barro na porta da casa dela e a gente vê isso aqui, ó. Segundo ela, toda vez que chove, a água passa por baixo do portão e inunda todo o quintal aqui. O dia de sol é o dia de felicidade pra gente, principalmente pra gente que tem criança em casa. Porque chove, eu tenho que sair catando rodo ou sair correndo com as crianças pra fora com medo de acontecer alguma coisa. Nós vamos mostrar alguns vídeos aí gravados pela Jennifer, inclusive dentro da casa dela, onde ela registrou, era um momento de chuva e olha que esses últimos vídeos nem era uma chuva tão forte, né? Não, não era uma chuva tão forte, mas mesmo assim, agora virou moda. Toda vez que chove, a água entra pra dentro da minha casa, sai inundando tudo, não é só a minha casa, as casas das vizinhanças também e ao cada chuva que passa, eu perco algum móvel pra dentro de casa. Olha a situação, tá inundando toda a minha casa, toda. Olha o quarto dos meus filhos, a situação que tá ficando, tudo inundado, ó. E nós vamos entrar aqui no quintal da casa da Jennifer para mostrar aqui, a água, ela entra aqui pelo portão, né? Isso, ela entra aqui pelo portão, na hora que ela começa a entrar tá tudo tranquilo, né? Ela vai descendo, ainda dá pra poder ver lá onde tá a marca da... no muro lá mais escuro, é até onde vai a marca da água. E aqui, ó, a última chuva, inclusive os vídeos que você viu aqui, a água entrou aqui, né? Ela entrou todinha, foi até na metade da canela a água. E aqui dá pra gente ver alguma marca na parede? Agora não, porque agora eu lavei, eu precisei lavar tudo, a gente pegou o jato e foi batendo, porque a água vem, ela joga tudo. Inclusive na última chuva que teve, a água veio menos, em menos quantidade, mas foi da mesma forma. Ela, a gente teve que pegar o jato, bater e esperar a próxima chuva vir de novo pra inundar a casa de novo. Bom, e aqui, ó, essa marca aqui no muro é onde a água passa, né? É até onde a água ela fica. Aí, quando não tem mais local, ela começa a inundar dentro de casa, porque não tem pra onde a água sair. Isso aqui tudo fica alagado? Tudo fica alagado. Aí eu tenho que pegar minhas crianças, sair correndo pra casa dos outros, deixar na casa da minha sogra, porque além de inundar aqui fora, inunda lá dentro. Então a água, ela entra lá na casa, isso aqui tudo fica coberto pela água? Tudo fica coberto pela água. A gente vai descer aqui, né, no quintal da casa da Jennifer, olha aí, essa marca aqui no muro, tudo isso aqui é resultado da água que fica empoçada aqui, né? Sim, onde tá toda essa marca aí, até onde vai a marca da chuva? Ela pega tudo aqui, ó, e vai tudinho, aí depois de duas horas depois que acaba a chuva, que ela começa a ceder. Olha aqui, ó, então aqui a gente pode perceber que tem o barro, tudo isso aqui nos fundos aqui, isso aqui vira uma piscina gigante aqui. Vira uma piscina, não dá, eu tenho os vídeos que dá pra poder ver que a chuva inundou, não dá pra ver nem a marca da cisterna. Chega a cobrir a cisterna? Chega a cobrir a cisterna, pega até na metade do pé de goiaba. Não adianta abrir um buraco ali, porque pode trazer problemas pra você. Na pressão da chuva quebra tudo, quebra tudo, não fica nada pra trás, quebra tudo. Aqui tem uma escada, a água chega até que altura aqui? Até no terceiro degrau da escada. Olha aqui, então tem a escada aqui, aqui tem lama ainda, tem aqui o primeiro, o segundo, até o terceiro degrau aqui da escada. Até o terceiro degrau da escada. Isso é numa chuva mais leve, numa chuva forte, ela alaga tudo, passa pra dentro e vai lá pra dentro da cozinha. Essa lama aqui é resultado da água da última chuva. Da água da chuva. A gente não faz mais nada aqui, eu já tô com desgosto de morar dentro dessa casa, porque como é que a gente vai fazer? Aqui ó, a cisterna, ela tem uma caixa aí de uns 30, 40 centímetros, mesmo assim tudo é coberto pela água. Tudo coberto pela água. A água, ela sempre chega até na metade do muro. Na chuva mais forte que teve, ela chegou na metade do pé de goiaba. Olha aqui, aquela marca verde ali no muro é resultado da última chuva. De uma chuva fraca, porque a chuva forte que deu, ela pegou lá na metade do muro. Inclusive a gente vê, né, realmente a situação é complicada. Qual seria a solução pra esse problema aqui? O asfalto. O asfalto, porque eles vêm, eles passam a manilha ali, falam que vai melhorar, não melhora. O aplicativo não vem aqui? Não vem aqui, porque eu não tenho condição de passar. Os motoristas cancelam a corrida. E a gente com criança pequena, eu tenho meus filhos, como é que eu vou sair correndo de casa com a criança embaixo da chuva e ir lá pra rua, lá pra frente pra poder pegar motorista de aplicativo? Então a solução é o asfalto. Então esse paliativo que eles fizeram aqui da barricada não resolveu o problema? Não resolveu o problema. E o que todo mundo fala, não tem promessa de asfalto pra gente, porque se eles falarem, está mentindo. Promessa de asfalto é da avenida ali, daquela rua ali, pra lá. Pra cá não, aqui vai ficar esquecido, a gente vai continuar esquecido como sempre. Esse trecho da avenida C5, então, pelo que vocês sabem, não tem previsão de asfalto? Não tem previsão de asfalto. A prefeitura teve uns dois meses atrás, passou rede de esgoto lá do trecho pra lá, passou tudinho. Pra cá a gente ficou esquecido. A Flores Bela, ela tem essa distribuidora aqui no final da C5, ela também sofre com a água da chuva, né? Que vem lá da parte alta, vem aqui pela pista e acaba inundando aqui a sua casa também. Sim. Mostra pra gente aqui. Aqui nessa área mesmo, ela enche de água. Aí a gente tem que ficar tirando com o rodo, porque senão entra lá pra dentro. Então a água toma conta aqui. Toma conta aqui a água, aí a gente precisa mesmo é do asfalto, né? Porque, igual as máquinas, tá passando agora. Quando vem uma chuva, já leva todo o serviço que eles fizeram pro ar, né? Então não resolve. E aqui também, olha aqui, a gente percebe que tem aqui um terreno, um lote aqui do lado, a água também entra aqui. Também entra aqui, ele entra aqui e até os moradores lá do fundo já chamam a reportagem também, porque alaga lá o fundo da casa deles. E aqui o banheiro entra? O banheiro aqui também entra, que fica só a lama. Então quando começa a chover aqui, vocês já entram em desespero? A gente já entra em desespero, fica com medo, né? Se for uma chuva à noite, a gente tem medo de quando acordar, tá todo mundo se afogando. Porque daquela parte de lá tem, inclusive, canalização, galerias pluviais. E esse lado de cá não tem? Esse lado de cá não tem. Inclusive a rede de esgoto passou do lado de lá. Esse aqui não passou. Aí o rapaz falou assim, que depois que vir um asfalto, vai quebrar pra colocar a rede de esgoto desse lado. Só que a solução aqui então é o asfalto, né? É o asfalto. Nós precisamos muito, muito mesmo do asfalto. E aqui a gente pode ver, Ney, mostra pra gente aqui, a C5, ela deveria ser duas pistas, duplicada até aquele trecho. Só que chegando aqui, além de não ter asfalto, esse lado da pista morre aqui, né? Morre aqui. E é porque aqui é a avenida. Pensa, se não fosse a avenida. Mas não parece ser a avenida não, porque olha a bagaceira que tá na avenida C5. Uma equipe da prefeitura de Aparecida, inclusive, está com uma máquina ali, bem no início da C5, fazendo um trabalho ali. Só que segundo os moradores, esse trabalho é paliativo, não resolve. A próxima chuva que vier, voltam a abrir os buracos naquela região. E aí, aqui na C5, os moradores sofrem com a água que fica acumulada. O Felipe, ele mora na rua de baixo aqui. Felipe, chega aqui por gentileza. Você mora em qual das ruas aqui? Mora aqui na C9, ó. E é a rua de baixo? É a rua de baixo. Não passa nada lá, não passa carro, não passa nada. Eu tenho que rodear por cima, enquanto o meu carro não entala. Eles fazem aquilo lá, ó. Só naquela rua ali, pra gente tentar passar ali, ó. Só que não passa. O problema começa lá em cima. Se eles não fazerem aquilo ali em todas as ruas, depois que chove, até resolver o asfalto, não adianta eles fazerem aquilo ali, ó. Toda água que vem aqui pra C5, ela acaba descendo para as ruas de baixo. Aí tem as beiras de corgo, que aí começam a vir as crateras pra dentro da rua, aí eles vêm, tacam aquela terra mole e jogam tudo de novo quando chove. Aí o buraco vai só aumentando. Daqui um dia vai comer até a casa ali pra baixo. Então, na verdade, se não asfaltar, esse trabalho que eles estão fazendo ali é perder tempo? Ali é jogar dinheiro fora ali, ó. Não adianta não. Choveu, então, você já entra em desespero? Choveu, já entra em desespero. Não resolve, nunca resolve isso aqui. Colocou esses trens de bueira aí, não sei se é de bueira ou de esgoto, mas não resolve o problema. Não resolve. Eles vêm só cavando buraco, aí enquanto mais buraco eles cavam, mais ruim fica, porque a água joga a terra que eles põem fora. Então, a água que vem lá da parte alta vem parar tudo aqui, né? Tudo aqui pra baixo, vem tudo aqui pra baixo. Bom, aqui nessa outra rua a gente vai descendo e vendo, né, as erosões abertas pela enxurrada. Essa aqui é a C12. Olha aí, ó, cheia de erosões. Aqui embaixo também a gente já percebe os problemas. Tudo isso aqui acaba sendo atingido, né? Acaba sendo inundado pela água quando chove. Não é asfaltado. Aqui essa parte baixa, nenhuma das ruas. Aqui subindo, essa outra rua também, a gente enfrenta o mesmo problema. Essa aqui é a C16, também aí, ó, cheia de erosões abertas pela enxurrada, pela força da água. Então, todas as ruas dessa parte baixa aqui do Cascata, né, precisa de um cuidado especial, principalmente aqui do asfalto, né? Então, é justamente isso que os moradores estão querendo saber. Quando é que essas vias serão asfaltadas e assim o problema, né, seria reduzido aqui com o volume de água que desce dessa parte alta para a parte baixa aqui do setor. Porque de fora a fora, por onde a gente anda, a gente vê erosões por todos os lados. Então, a solução para esse problema é o asfalto nesse trecho da C5. É o asfalto, é o asfalto. Sem o asfalto, a gente vai ficar, como sempre, esperando vir a chuva e inundando a minha casa. E cada dia que passa, eu estou perdendo mais coisas. Com certeza o asfalto vai ajudar muito a gente. E aí